No início do ano, o Minuto Auto Magazine traz-nos o novo Mercedes EQV 300 100% elétrico. O transporte de passageiros em furgões elétricos faz todo o sentido e não é de admirar que a Mercedes-Benz proponha uma versão zero emissões do seu Classe V. A Mercedes chama EQV 300 Long a esta versão testada, que torna possível as viagens de turismo e de negócios de pequenos grupos em experiências premium amigas do ambiente, marcadas pelo verdadeiro ADN da marca germânica. Com uma autonomia de mais de 350 km, este EQV 300 Long fica-se pelos 8 lugares, o que permite maior espaço e conforto, sem abdicados pormenores luxuosos e tecnologia de vanguarda da Mercedes. Um dos exemplos disso é o assistente virtual M-Bucks, semelhante à Siri da Apple e ao Google Assistant, adicionando-lhe outros mimos de topo de gama, como, por exemplo, o ar-condicionado independente na parte traseira. Parece-nos que o Mercedes EQV será seguramente uma das primeiras escolhas para as frotas premium que abraçam a modalidade elétrica, dando assim sequência ao posicionamento da marca neste segmento.